Aula 14 Módulo 4 Curso completo sobre Utilizando a programação neurolinguística para pacientes com transtorno de personalidade borderline Dificuldades na comunicação interpessoal Desenvolvendo habilidades de regulação emocional com PNL, identificando e validando emoções Introdução A programação neurolinguística, PNL, é uma abordagem de comunicação e desenvolvimento pessoal que tem como objetivo aprimorar o autoconhecimento, as habilidades interpessoais e a eficácia na solução de problemas Uma das áreas em que a PNL pode ser aplicada é no desenvolvimento de habilidades de regulação emocional Este texto apresenta uma análise do processo de identificação e validação de emoções utilizando técnicas de PNL, enfocando seu potencial para melhorar a regulação emocional e o bem-estar geral A importância da regulação emocional Equilíbrio emocional e saúde mental A capacidade de regular emoções é fundamental para manter um equilíbrio emocional saudável consequentemente, uma boa saúde mental A regulação emocional envolve a habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar adequadamente as próprias emoções e as dos outros Relações interpessoais A habilidade de regular emoções também afeta as relações interpessoais, já que é um fator determinante na qualidade da comunicação e na resolução de conflitos PNL e regulação emocional Identificando emoções A PNL oferece ferramentas para identificar emoções e padrões comportamentais, auxiliando na compreensão das causas e consequências dessas emoções Algumas técnicas incluem a observação da linguagem corporal, a análise do discurso verbal e a identificação de crenças limitantes Validando emoções Validar emoções significa reconhecer e aceitar as emoções como elas são, sem julgamento ou crítica A PNL proporciona técnicas de validação emocional, como a empatia, a escuta ativa e o uso de perguntas abertas, que ajudam a compreender e aceitar as emoções dos outros e as próprias Estratégias de regulação emocional utilizando o PNL Reformulação cognitiva A reformulação cognitiva é uma técnica da PNL que envolve a reestruturação de pensamentos negativos ou disfuncionais em pensamentos mais positivos e adaptativos Essa técnica pode ser usada para melhorar a regulação emocional, pois ajuda a alterar a percepção das emoções e a maneira como elas são vivenciadas Ancoragem A ancoragem é outra técnica da PNL que consiste em associar uma emoção específica a um estímulo sensorial, como um toque, som ou imagem Essa técnica permite que a pessoa acesse e controle suas emoções de maneira mais eficaz, facilitando a regulação emocional O desenvolvimento de habilidades de regulação emocional com a PNL envolve a identificação e validação de emoções, utilizando técnicas específicas para melhorar o equilíbrio emocional e a saúde mental A aplicação dessas técnicas pode ser benéfica para indivíduos que buscam aprimorar suas habilidades de regulação emocional e, consequentemente, melhorar sua qualidade de equilíbrio emocional e saúde mental estão intrinsecamente ligados, sendo fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos Este texto aprofunda a discussão sobre a relação entre o equilíbrio emocional e a saúde mental, explorando conceitos, fatores que afetam essa relação e estratégias para promover um equilíbrio emocional saudável Conceituando equilíbrio emocional e saúde mental Equilíbrio emocional O equilíbrio emocional refere-se à capacidade de uma pessoa lidar com suas emoções de maneira adaptativa e saudável Isso envolve a habilidade de reconhecer, compreender e expressar emoções de forma apropriada, bem como a capacidade de enfrentar desafios e adaptar-se às mudanças Saúde mental A saúde mental engloba o bem-estar emocional, psicológico e social de um indivíduo, abrangendo aspectos como a capacidade de lidar com o estresse, a habilidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e a percepção positiva de si mesmo e do mundo ao redor Fatores que afetam o equilíbrio emocional e a saúde mental Genética e biologia Fatores genéticos e biológicos podem influenciar a predisposição de um indivíduo a experimentar desequilíbrios emocionais e problemas de saúde mental Por exemplo, desequilíbrios químicos no cérebro, como a deficiência de serotonina, podem contribuir para transtornos como a depressão Experiências de vida Eventos traumáticos, estressores e desafios da vida cotidiana podem afetar o equilíbrio emocional e a saúde mental As experiências de vida e a maneira como uma pessoa lida com elas desempenham um papel crucial na determinação do bem-estar emocional e mental Ambiente e suporte social O ambiente e o suporte social também têm impacto no equilíbrio emocional e na saúde mental Um ambiente seguro, estável e solidário pode promover o bem-estar emocional, enquanto um ambiente hostil ou a falta de apoio social podem contribuir para o desequilíbrio emocional e problemas de saúde mental Estratégias para promover o equilíbrio emocional e a saúde mental Autoconhecimento e autorregulação Desenvolver habilidades de autoconhecimento e autorregulação emocional pode ajudar a melhorar o equilíbrio emocional e a saúde mental Isso inclui aprender a reconhecer e compreender as próprias emoções, bem como desenvolver estratégias para lidar com emoções negativas e estresse Estabelecer e manter relacionamentos saudáveis Relacionamentos saudáveis são essenciais para o equilíbrio emocional e a saúde mental Estabelecer e manter conexões interpessoais sólidas e significativas pode proporcionar apoio emocional, combater a solidão e melhorar a resiliência diante das adversidades Estilo de vida saudável Adotar um estilo de vida saudável pode ter um impacto significativo no equilíbrio emocional e na saúde mental Isso inclui a prática regular de atividade física, uma alimentação equilibrada, sono adequado e a redução do consumo de substâncias nocivas, como álcool, tabaco e drogas ilícitas Estratégias de enfrentamento adaptativas Desenvolver e utilizar estratégias de enfrentamento adaptativas diante de situações estressantes ou desafiadoras é crucial para manter o equilíbrio emocional e a saúde mental Algumas dessas estratégias incluem a resolução de problemas, a reavaliação cognitiva, a busca de apoio social e a prática de técnicas de relaxamento, como a meditação e a respiração profunda Buscar ajuda profissional Quando o equilíbrio emocional e a saúde mental são afetados a ponto de interferir na qualidade de vida e no funcionamento diário, é importante buscar ajuda profissional Psicólogos, psiquiatras e outros profissionais de saúde mental podem fornecer diagnóstico, tratamento e orientação adequados para lidar com problemas emocionais e psicológicos O equilíbrio emocional e a saúde mental são aspectos interdependentes e essenciais para o bem-estar geral de um indivíduo Fatores genéticos, biológicos, experiências de vida, ambiente e suporte social podem afetar essa relação A promoção do equilíbrio emocional e da saúde mental pode ser alcançada através do desenvolvimento de habilidades de autoconhecimento e autorregulação, estabelecimento de relacionamentos saudáveis, adoção de um estilo de vida saudável, utilização de estratégias de enfrentamento adaptativas e busca de ajuda profissional quando necessário Validando emoções na programação neurolinguística, um aprofundamento na importância e nas técnicas A validação emocional é um componente essencial no processo terapêutico e de desenvolvimento pessoal, especialmente na abordagem da Programação Neurolinguística, PNL Este texto aprofunda a importância da validação emocional na PNL, discutindo suas implicações e explorando algumas técnicas específicas que podem ser utilizadas para validar emoções de maneira eficaz A importância da validação emocional na PNL Estabelecimento de raporte e confiança A validação emocional desempenha um papel fundamental na criação de raporte e confiança entre o profissional e o cliente Ao validar as emoções do cliente, o profissional demonstra compreensão, empatia e respeito, o que contribui para a criação de um ambiente terapêutico seguro e acolhedor Autoaceitação e autoconhecimento A validação emocional também ajuda os clientes a aceitarem e compreenderem melhor suas próprias emoções, contribuindo para o desenvolvimento do autoconhecimento e da autoaceitação Reconhecer e aceitar as emoções como elas são, sem julgamento ou crítica, é crucial para promover mudanças positivas e duradouras Facilitação do processo terapêutico A validação emocional facilita o processo terapêutico, permitindo que o cliente explore suas emoções e crenças subjacentes de forma mais profunda e significativa Isso possibilita a identificação de padrões emocionais e comportamentais disfuncionais, bem como a implementação de estratégias e técnicas de PNL para promover mudanças positivas Técnicas de validação emocional na PNL Escuta ativa A escuta ativa é uma técnica de validação emocional que envolve dar total atenção ao cliente, demonstrando empatia e interesse genuíno em seu discurso Isso pode incluir parafrasear o que foi dito, fazer perguntas abertas e oferecer feedback não verbal, como manter contato visual e acenar com a cabeça em concordância Espelhamento e acompanhamento O espelhamento e acompanhamento são técnicas de PNL que envolvem imitar ou refletir a linguagem corporal, o tom de voz e o ritmo do cliente Isso demonstra empatia e compreensão, ajudando a validar as emoções do cliente e a estabelecer raporte Reforço positivo O reforço positivo é uma técnica que envolve elogiar ou reconhecer os esforços e realizações do cliente, validando suas emoções e experiências Isso pode ajudar a aumentar a autoestima e a motivação do cliente, além de reforçar comportamentos e atitudes adaptativas Normalização e contextualização Normalizar e contextualizar as emoções do cliente significa reconhecer que suas emoções são compreensíveis e naturais, dadas as circunstâncias e experiências de vida Essa técnica ajuda a reduzir o estigma e autocrítica, promovendo a aceitação e a compreensão das emoções Expressão de empatia Expressar empatia é outra técnica importante na validação emocional Isso envolve comunicar ao cliente que o profissional é capaz de compreender e se identificar com suas emoções e experiências A expressão de empatia pode ser verbal Como afirmar, eu posso imaginar como isso deve ser difícil para você Ou não verbal Como oferecer um gesto de conforto ou apoio Identificação e reformulação de crenças limitantes A PNL enfoca a identificação e reformulação de crenças limitantes que podem estar afetando a experiência emocional do cliente Validar emoções e ajudar o cliente a reconhecer as crenças subjacentes permite trabalhar na reestruturação dessas crenças Promovendo uma percepção mais adaptativa e positiva de si mesmo e das situações enfrentadas A validação emocional é uma componente-chave na abordagem da programação neurolinguística E tem implicações significativas no estabelecimento de raport, autoaceitação, autoconhecimento e facilitação do processo terapêutico Ao utilizar técnicas específicas, como escuta ativa, esperamento e acompanhamento Reforço positivo, normalização e contextualização Expressão de empatia e identificação e reformulação de crenças limitantes Os profissionais podem validar efetivamente as emoções dos clientes Contribuindo para o sucesso do processo terapêutico e para o desenvolvimento pessoal A reformulação cognitiva na programação neurolinguística Um aprofundamento nas técnicas e benefícios A reformulação cognitiva é uma estratégia terapêutica importante na programação neurolinguística PNL Que visa identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais e crenças limitantes Este texto aprofunda a compreensão da reformulação cognitiva na PNL Explorando suas técnicas e benefícios no processo terapêutico e de desenvolvimento pessoal Conceito de reformulação cognitiva na PNL A reformulação cognitiva é um processo pelo qual pensamentos automáticos negativos e crenças limitantes são identificados, desafiados e substituídos por pensamentos e crenças mais adaptativos e realistas Na PNL, a reformulação cognitiva é uma abordagem centrada no uso da linguagem e das representações mentais para modificar a percepção e a interpretação da realidade, com o objetivo de promover mudanças emocionais e comportamentais positivas Técnicas de reformulação cognitiva na PNL Identificação de pensamentos automáticos e crenças limitantes O primeiro passo na reformulação cognitiva é ajudar o cliente a identificar pensamentos automáticos negativos e crenças limitantes que possam estar afetando o seu bem-estar emocional e comportamental Isso pode ser feito por meio da observação atenta, questionamento socrático e análise de situações específicas Desafiar pensamentos e crenças disfuncionais Após a identificação dos pensamentos e crenças disfuncionais, o profissional deve auxiliar o cliente a desafiá-los, questionando sua validade e base na realidade Isso pode envolver a análise de evidências a favor e contra os pensamentos negativos e a busca por interpretações alternativas e mais realistas das situações Substituição por pensamentos e crenças adaptativos Uma vez que os pensamentos e crenças disfuncionais foram identificados e desafiados, o objetivo é substituí-los por pensamentos e crenças mais adaptativos e realistas Isso pode incluir a formulação de afirmações positivas, a reinterpretação de situações e a prática de novos padrões de pensamento Ancoragem e reforço A ancoragem é uma técnica da PNL que envolve associar estados emocionais desejados a estímulos específicos, como gestos, palavras ou imagens A ancoragem pode ser utilizada para reforçar as mudanças cognitivas alcançadas através da reformulação cognitiva, ajudando o cliente a acessar rapidamente estados emocionais mais positivos e adaptativos Benefícios da reformulação cognitiva na PNL Melhora do bem-estar emocional Ao substituir pensamentos automáticos negativos e crenças limitantes por pensamentos e crenças mais adaptativos, a reformulação cognitiva pode levar a uma melhora significativa no bem-estar emocional e na redução dos sintomas de ansiedade, depressão e outros problemas emocionais Aumento da autoeficácia e autoestima A reformulação cognitiva na PNL pode aumentar a autoeficácia e a autoestima do cliente, ajudando a reconhecer suas capacidades e valor próprio Ao adotar crenças e pensamentos mais positivos e realistas sobre si mesmo e suas habilidades, o cliente pode enfrentar os desafios da vida com mais confiança e determinação Melhora na tomada de decisão e resolução de problemas Ao promover uma percepção mais equilibrada e objetiva da realidade, a reformulação cognitiva pode melhorar a capacidade do cliente de tomar decisões e resolver problemas de maneira eficaz Isso ocorre porque o cliente é capaz de avaliar as situações com mais clareza e racionalidade, sem ser prejudicado por pensamentos distorcidos ou crenças limitantes Promoção de mudanças comportamentais positivas A reformulação cognitiva na PNL também pode levar a mudanças comportamentais positivas, à medida que o cliente adota crenças e pensamentos mais adaptativos e realistas Essas mudanças podem incluir a adoção de comportamentos mais assertivos, a redução de comportamentos autodestrutivos e a busca de metas pessoais e profissionais com maior determinação e motivação Fortalecimento das habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal Ao desenvolver uma compreensão mais profunda de suas próprias emoções e pensamentos, o cliente pode melhorar suas habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal Isso se deve à capacidade de expressar de forma mais clara e eficaz suas necessidades, sentimentos e expectativas, bem como de compreender e responder adequadamente as emoções e pensamentos dos outros A reformulação cognitiva é uma estratégia terapêutica fundamental na programação neurolinguística que visa identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais e crenças limitantes As técnicas de reformulação cognitiva, como identificação, desafio e substituição de pensamentos e crenças disfuncionais, Ancoragem e reforço oferecem benefícios significativos no processo terapêutico e no desenvolvimento pessoal do cliente Esses benefícios incluem a melhora do bem-estar emocional, aumento da autoeficácia e autoestima, melhora na tomada de decisão e resolução de problemas, promoção de mudanças comportamentais positivas A jornada de clara O desafio de clara Clara era uma jovem profissional ambiciosa que enfrentava dificuldades para lidar com o estresse e as expectativas de sua vida pessoal e profissional Sua saúde mental estava sofrendo e ela buscava desesperadamente um equilíbrio emocional Depois de ouvir falar sobre a Programação Neurolinguística, PNL, de uma amiga, Clara decidiu procurar um terapeuta especializado em PNL para ajudá-la em sua jornada A descoberta do equilíbrio emocional Clara começou suas sessões de terapia com o objetivo de alcançar o equilíbrio emocional e melhorar sua saúde mental Seu terapeuta ensinou a importância de estabelecer relacionamentos saudáveis, adotar um estilo de vida equilibrado e desenvolver estratégias de enfrentamento adaptativas Com o tempo, Clara percebeu que esses elementos eram essenciais para manter sua saúde mental e bem-estar em xeque A reformulação cognitiva Durante suas sessões de terapia, Clara e seu terapeuta trabalharam na identificação e reformulação de pensamentos automáticos negativos e crenças limitantes que afetavam sua vida Com o auxílio de seu terapeuta, Clara aprendeu a desafiar esses pensamentos e substituí-los por pensamentos e crenças mais adaptativos e realistas Essa reformulação cognitiva permitiu que Clara desenvolvesse uma perspectiva mais positiva sobre si mesma e suas experiências Levando a melhorias significativas em seu bem-estar emocional Validando emoções Um aspecto crucial do processo terapêutico de Clara foi aprender a validar suas emoções e aceitá-las sem julgamento Seu terapeuta a ensinou a reconhecer e a nomear suas emoções, bem como a expressar empatia por si mesma Essa validação emocional permitiu que Clara se conectasse com suas emoções de maneira mais profunda e significativa Levando a uma maior compreensão de si mesma e de suas necessidades emocionais A transformação de Clara Depois de vários meses de terapia, Clara começou a notar mudanças significativas em sua vida Ela estava mais equilibrada emocionalmente, tomava decisões mais assertivas e enfrentava desafios com maior resiliência e autoconfiança A reformulação cognitiva e a validação emocional haviam permitido que Clara abraçasse seus sentimentos e desenvolvesse uma relação mais saudável consigo mesma e com os outros O legado de Clara Inspirada por sua jornada pessoal e pelas técnicas de PNL que ajudaram a alcançar o equilíbrio emocional e a saúde mental Clara decidiu se tornar uma defensora da PNL e ajudar outras pessoas em suas próprias jornadas Ela se formou como terapeuta de PNL e passou a compartilhar sua experiência e conhecimento com outros que enfrentavam desafios semelhantes Tornando-se uma fonte de inspiração e apoio em sua comunidade Espalhando a mensagem Com o tempo, Clara começou a dar palestras e workshops sobre PNL, abordando temas como equilíbrio emocional, reformulação cognitiva e validação emocional Ela compartilhava suas histórias e experiências pessoais, bem como as técnicas que haviam ajudado em sua própria jornada de transformação A criação de uma rede de apoio Clara percebeu que, para muitos, o caminho para a saúde mental e o equilíbrio emocional era um percurso solitário e desafiador Por isso, ela decidiu criar uma rede de apoio em sua comunidade, formada por pessoas que passaram por experiências semelhantes e profissionais de PNL Essa rede de apoio tornou-se um espaço seguro para compartilhar histórias, trocar conselhos e oferecer suporte mútuo O impacto duradouro A história de Clara e seu trabalho com a PNL tiveram um impacto duradouro em sua comunidade e além Ela havia se tornado uma inspiração para muitos, mostrando que, mesmo diante de adversidades e desafios emocionais Era possível encontrar equilíbrio, saúde mental e bem-estar Através de sua paixão e compromisso em ajudar os outros, Clara deixou um legado de esperança, coragem e transformação A jornada de Clara destaca a importância do equilíbrio emocional, da reformulação cognitiva E da validação emocional no caminho para a saúde mental e o bem-estar A PNL foi fundamental em sua transformação pessoal, fornecendo-lhe as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios da vida e criar mudanças duradouras e positivas Inspirada por sua própria experiência, Clara se dedicou a compartilhar essas técnicas com os outros Mostrando que todos têm a capacidade de superar obstáculos e alcançar a saúde mental e o equilíbrio emocional Melhoria de texto Marcelo Pascoal Pizzuto é um psicólogo experiente que agora oferece serviços de psicologia online a preços acessíveis Sua missão é tornar o cuidado com a saúde mental acessível a todos, independentemente das condições financeiras A terapia online que ele oferece é personalizada e de qualidade, adaptada às suas necessidades e realizada no conforto da sua casa Marcelo tem especialização em áreas como transtorno de personalidade borderline, ansiedade, depressão, relacionamentos e comunicação e desenvolvimento pessoal Comprometido com a justiça social, Marcelo trabalha para eliminar as barreiras que impedem o acesso ao tratamento de saúde mental Ele acredita que todos merecem apoio emocional e um espaço seguro para explorar e superar desafios pessoais Agende sua primeira consulta agora e experimente a diferença que a terapia online com um profissional dedicado pode fazer em sua vida Entre em contato para saber mais sobre preços e disponibilidade Não espere mais para começar sua jornada rumo ao bem-estar emocional Entre em contato com Marcelo Pascoal Pizzuto hoje mesmo Link na descrição deste vídeo Entre em contato com Marcelo Pascoal Pizzuto hoje mesmo